Bom, o governador da Flórida, Ron DeSantis, sancionou um projeto de lei que restringe o acesso de jovens e crianças às redes sociais. E, debate bom, hein? Essa medida assinada pelo republicano nesta semana proíbe o seguinte. Quem tem menos de 14 anos, então, é proibido de entrar nas plataformas. Além disso, exige que adolescentes entre 14 e 15 tenham consentimento dos pais. Ou seja, você pode entrar, mas se o seu pai autorizar. Com isso, as redes sociais como Instagram, Facebook, serão obrigadas a encerrar na Flórida as contas que não atendam a essas novas determinações. Apoiadores do governador afirmam que as restrições serão uma forma de proteger os jovens dos riscos online à saúde mental. A nova lei deve entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2025. E aí, o que lhe parece esse tipo de medida? Boa? Eficaz? Ou, na verdade, se o papo fosse reto dentro de casa com os pais, não teria necessidade de uma lei como essa? Hein? Qualquer coisa vai lá, ó, hashtag LiveCNNBrasil. A gente tem a nossa hashtag no Twitter, hein? Você pode deixar sua opinião e papear com a gente também. E aí, o que é 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 o que E aí